A nossa equipe de reportagem encontra-se em frente à casa da Lucilene da Silva. Ela que passou por maus momentos ontem, quando o salão de beleza onde ela estava foi assaltado. Um homem entrou com o rosto coberto, armado com um revólver e rendeu ela, a proprietária do salão e a filha da proprietaria. Ela vai contar esses momentos de terror que ela passou. Lucilene, conta pra gente o que aconteceu exatamente ontem. Você estava no salão de beleza, como que foi a ação deste criminoso? Eu estava sentada, colocou a toca na minha cabeça, estava tirando os fios pra fazer, as coisas que ia fazer no meu cabelo. Aí ele entrou assim, põe a camisa, já veio assim com a camisa no rosto. Entrou e nós achamos que ele ia perguntar alguma coisa sobre os perfumes que ela tem lá, que ela vende coisa do Avon. Achou que ele ia perguntar, pegar, falar alguma coisa. Nisso minha bolsa estava na banqueta. Ah, mas não foi coisa assim rápida. Ele já foi diretamente em cima da bolsa, eu já pulei da cadeira, já fui gritando pra ele não levar minha bolsa, devolver minha bolsa. E ele vê lá, já saiu correndo, eu já saí correndo atrás. Você correu atrás do assaltante? Eu mesmo, é, minhas coisas, né? A gente fica apavorada, né? Você não percebeu que ele estava armado com o revólver? Sim, eu não vi nada. Eu fiquei cega de nervoso, que a hora que eu vi ele com a minha bolsa na mão, eu falei, meu Deus. Aí eu corri atrás dele, a bicicleta estava parada do lado, assim, perto das arvinhas. E nisso a bicicleta caiu no chão, que acho que ele está tão apavorado, e minha bolsa caiu também. No que eu pulei em cima pra catar, ele falou, não, 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 vai pôr a mão na bolsa. Se você põe a mão na bolsa, eu te mato. Aí foi onde ele apresentou o revólver pra mim. Ele apontou a arma pra senhora? Foi, foi. E eu não sei quem é, não lembro de nada. Com o rosto tampado, eu não lembro de nada. Ele pegou a minha bolsa, montou na bicicleta e tomou rumo pra cá, pra essa avenidona ali correndo. Que bairro que a senhora estava? No Monte Carlo. Ele tomou sentido que bairro? Pra cá, pro Nova Cidade, né? Ele desceu as duas pistas ali, né? Agora pra onde ele entrou, eu não sei. Porque nisso já veio a polícia atrás, mas não... E só no momento que ele apontou a arma pra senhora, que a senhora deu conta que ele estava armando? Falei, agora, e se eu abaixar? Eu não sei se é de mentira a arma, é de verdade? E aí, vamos pagar pra ver? Não ia, né? Aí eu deixei, infelizmente. Mas foi, pra mim, foi uma tragédia. Porque nunca aconteceu isso comigo de quando eu moro aqui em Matão. Tenho 47 anos, nunca aconteceu isso comigo. E a senhora ficou impressionada com tudo e levou o dinheiro, levou documentos? Se for o dinheiro, a gente, você vê, a gente trabalha, a gente tá lutando, a gente consegue outro. Mas e as outras coisas que estão lá dentro da bolsa? Eu começo a falar, eu já lembro, porque é tudo assim, sabe? Além dos documentos, eu tinha mais coisa minha. Foto do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu neto. Tem bastante coisa minha, que é minha, não pertence a ninguém, né? Agora você vê, vai sabendo que ele jogou tudo isso. Eu andei, eu, minha nora, minha irmã, fomos naquele mato ali, andamos tudo ontem lá, procurando, ver se ele tinha jogado. Mas não vimos nada, 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 nada. É muito coisa assim, coisa antiga. Pessoal. E eu guardo, né, minha, um relógio do meu soco, que ele faleceu, deixou comigo, de presente, tava dentro da bolsa que eu ia levar pra arrumar. Aí, sabe o que ele prontou com tudo? Eu não sei, eu fico assim, meia bobada. Eu fico lembrando das coisas, tudo, é difícil pra gente, né? É difícil. Se eu falar pra você que tá sendo fácil, não tá, não tá fácil. E a única coisa que você pede é que se alguém encontrasse os documentos, devolva. Ah, né, minha bolsa, né, porque o dinheiro ele já gastou, né? Isso daí não tem nem que ver. Ele já gastou tudo, já, deve ter comprado porcariada, né? Mas fazer o quê? O dinheiro você conquista, mas agora é as outras coisas. E aí? É difícil, né, Luciana? Essa é a Luciana da Silva, passou por maus momentos ontem, quando um salão de beleza foi assaltado, ela estava lá dentro. E agora o que ela pede é que se alguém encontrar os documentos dela, se alguém encontrar essas fotos de família, procure a Rádio Saudades, leve até nós lá, que nós traremos até ela, que é o que ela pede. É a única coisa que ela quer em relação a isso. O dinheiro, como ela já disse, muito provavelmente, o assaltante já deve ter gasto. A gente não é vagabundo, que nem diz o outro, né? A gente tá lutando, e você vem vendo as coisas pra mim ganhar meus trocados, eu não vou no salão todo dia, porque eu não posso ir no salão todo dia. A hora que você conquista um pouco, você vem uma pessoa estranha e te faz essas coisas. Você não pode fazer nada, você vai fazer o quê?